E aí, Arthur Lopes que fala né, né, né Arthur Lopes, o bem de BSB, tá bom pra você, G? Ô Matheus, 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 Matheus E quem é o Henrique comigo pra puta tá forrada E quem é o Henrique comigo pra puta tá forrada Se ela vê um fuzil ela pisca, se ela vê um biota ela pisca Se ela vê um fuzil ela pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocata, tico, tico Toma vagabunda, pirocata, tico, tico Hoje o ZW vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocata, tico, tico A pedido da firma, sarra forte Na gloca da pitada, cobertão de robocó Na gloca da pitada, cobertão de robocó Cheio de malote, cheio, cheio de malote Da gloca da pitada, cobertão de robocó Cheio de malote, cheio, cheio de malote Da gloca da pitada, cobertão de robocó O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Vou lá pra dentro, bela saco Vai pro Lopes, que fala né Vai pro Lopes, comente PSB Tá bom pra você ver Vão bater, bateu DJ Vídeo Henrique Gomes do trapo da cachorrada Vídeo Henrique Gomes do trapo da cachorrada Se ela vê um fuzil ela pisca, se ela vê um berota ela pisca Se ela vê um fuzil ela pisca, 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 pisca Hoje em um ZW vai acabar contigo Toma a vaca bunda, pirocada de contigo Toma a vaca bunda, pirocada de contigo Hoje em um ZW vai acabar contigo Toma a vaca bunda, pirocada de contigo A pedico da firma, sarra forte Na glocada pitada, com o pentão de robocon Na glocada pitada, com o pentão de robocon Na glocada pitada, com o pentão de robocon Cheio de malote, cheio, cheio de malote Da glocada pitada, com o pentão de robocon O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Bola pra dentro, ó pela saca Vai do Ops, que fala, né, né, né Vai do Ops, o bem de PSB, tá bom pra você, Gê? Aê, ô Matheus! Bateu DJ! Ô, 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 Matheus! E ti é o Henrique Gomes do trapo da cachorrada E ti é o Henrique Gomes do trapo da cachorrada Música Amém.